Che, tu sabe que o gaúcho é quem mais move ações na justiça estadual? Mas que barbaridade! Como a gente gosta de pelear! Mas a justiça quer mudar essa realidade, apostando no acordo. Conversar e buscar um acordo é bom para todos. Conciliar economiza tempo, dinheiro e contribui para a paz social. Com a conciliação, todo mundo ganha. É proseando o que a gente se entende, né, Che? Que barbaridade! Movimento pela conciliação. Movimento pela conciliação.